Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre alimentação na diabetes. Acredito que todos os vídeos entram a alimentação, assim como meu papel principal é falar sobre alimentação para todos vocês. A alimentação na diabetes é a melhor alimentação na vida, entende? Assim, todos deveriam seguir uma alimentação igual um diabético deve seguir, que não é o caso de todo mundo, né? Vocês sabem que muitos diabéticos têm que seguir uma alimentação regrada, têm que se alimentar bem, têm que alimentar de três em três horas para não haver muitos picos de insulina, têm que saber o que que está comendo, qual carboidrato está comendo, se está comendo proteína, se está comendo vitamina, alimentos com vitamina, com ferro, com cálcio. Sim, todos vocês também, tem que ser assim, todos vocês têm que consumir vitaminas e nutrientes para o seu organismo funcionar todos santo dia. Então, todos vocês, durante o seu plano alimentar que você teria que seguir durante o dia, tem uma quantidade de vitamina que tem que alcançar por dia, vitamina C, vitamina D, cálcio, ferro. É muito importante verificar esses alimentos que possuem isso e consumir diariamente. Por isso que a gente sempre fala, coma legumes, coma salada, coma frutas, pelo fato de suprir as necessidades de vocês, porque vocês não têm só necessidades calóricas para queimar, para consumir o que você queima de energia. Você também tem necessidades energéticas, que entra o carboidrato que te dá bastante energia, tem necessidades de vitaminas no seu corpo. Então, às vezes é por isso que a sua imunidade está baixa, ou por isso que a sua unha quebra muito, seu cabelo não vai pra frente, tá? Então, muitos sintomas, muitas coisas que aparecem em vocês, pode ser por causa da má alimentação. Então, voltando para as pessoas que sofrem com diabetes, elas devem se alimentar perfeitamente de 3 em 3 horas. Isso é muito importante, gente. E todos vocês que possuem diabetes, deveriam fazer uma contagem de carboidratos. Mas eu acredito que vocês ou não ouviram, ou já ouviram falar e aprenderam, ou nunca aprenderam. Nos próximos eu vou estar falando como fazer uma contagem de carboidratos. Mas é importante vocês terem o senso, que no almoço, se você comer o arroz, você vai estar comendo uma cenoura, ou uma batata, ou uma abobrinha. Todos possuem carboidrato. Então, você tinha que contar o carboidrato que vem de cada alimento, pra ver se sua insulina tá batendo. Se você tá conseguindo controlar ela lá, se a glicose que tá entrando desses alimentos tá sendo controlada, ou se tá só aumentando, aumentando. E, às vezes, dando aqueles picos de insulina que você começa a passar mal. E as pessoas têm que comer de 3 em 3 horas pelo fato de não precisar passar mal, né, gente? Não esqueça de comer. Comer é tão bom, não é? Então, não se esqueça de comer. E, principalmente, comer uma fruta entre os intervalos, que é muito importante. Comer salada em todos os pratos, que também é muito importante. E beber bastante água, tá? Então, e consumir a fruta in natura, não consumir tanto suco. Só dependendo da quantidade de açúcar que tiver nela. Mas a fruta tem frutose. Então, é um açúcar bom pra gente. Mas, pro diabético, se consumir em quantidade grande, pode afetar também. Então, isso são algumas dicas que, no decorrer do tempo, eu vou tá dando mais, tá? Fiquem ligados. Obrigada. Fiquem ligados. Fiquem ligados.